Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 11 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada! Touro, hoje é um dia lindo, você tem diante de si uma nova oportunidade de fazer as coisas melhor, de lidar melhor com seus problemas, de ser uma pessoa melhor e fazer todos que cruzarem seu caminho felizes, tente não ser rude com ninguém e tente carregar um sorriso com você o dia todo, neste dia você estará sob muita pressão no seu trabalho ou no que você costuma fazer e isso pode causar vários problemas, tente ser calmo e com bom caráter, não é nada bom que você fique com raiva dessas situações, lembre-se também de que é muito importante ter comunicação com seus entes queridos, alguma tarefa inesperada e exigente surgirá hoje, mas não se preocupe, você vai lidar muito bem com isso e logo ganhará os elogios de todos. Pode ser um número de convidados visitando sem aviso prévio ou seu chefe lhe entregando uma tarefa no último minuto. Qualquer que seja a situação, você poderá chamar sua reserva e estar à altura da tarefa. Seus sonhos trarão a cura no início desta manhã, querido Touro, graças a uma doce conexão entre a lua de Sagitário e Kiro. Esse clima cósmico aparentemente limpará seu subconsciente de quaisquer problemas que precisem ser resolvidos à medida que as estrelas se alinham para ajudá-lo a encontrar a paz enquanto atravessa os reinos dos sonhos. Embora seus negócios provavelmente vejam algum progresso, é improvável que a resolução ocorra imediatamente, já que Luna atinge um terreno rochoso no céu. Tente não ficar impaciente com o progresso agora e entenda que seus sonhos se realizarão quando for a hora certa. A boa energia está com você para experiências e conexões positivas, querido Touro. Você pode sentir que está crescendo e se sentindo mais independente ou confiante à medida que aprende e melhora. Sua personalidade brilha. Encontrar novas maneiras de se expressar pode ser gratificante. Você também pode descobrir maneiras de trazer mais equilíbrio a uma amizade ou parceria. Concentrar-se um pouco menos nos resultados significa que você está trocando informações e aproveitando o fluxo com mais naturalidade. A lua em seu setor de intimidade o dia todo inclina a querer entrar ou absorver-se em uma atividade ou busca especial, no entanto. É uma época do mês lunar em que você prefere se sentir mais apegado ou conectado a uma pessoa ou projeto. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você estará enfrentando uma situação que exige que você peça empréstimos ou o fato de pensarem na possibilidade de investir em um negócio. As estrelas sugerem que você leve as coisas com calma e espere, pois este não é o momento mais conveniente. É um bom momento para iniciar um negócio familiar, dará bons resultados e no que corresponde à sua estabilidade econômica não será afetado por essa despesa que você fará. Não se limite a investir nesse negócio, pois com o tempo ele crescerá e deixará você mais do que investiu nele. Metro, trabalho, dodô, metro, trabalho, dodô, seu emaranhado na rotina beira o índice. É urgente colocar um pouco de fantasia na sua vida profissional porque você desperta o escárnio. Você pode ser consciencioso e aplicado deixando uma pequena parte da improvisação. A sua personalidade é mais rica e contrastante do que imagina, procure afirmar-se mais e não tenha medo de surpreender os outros. Uma pequena reforma a treinamento não faria mal a você. Você tem economizado para gastar em algum projeto de estimação e finalmente chegou a hora de colocar seu plano em ação. Quando você for comprar objeto, ficará tentado por coisas maiores e mais sofisticadas, mas com certeza deve ficar dentro do seu orçamento. As despesas são inevitáveis hoje, mas tente evitar gastar demais com coisas que você não precisa. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de julho são 52, 47, 36, 38, 7, 49 Amor diário Preste atenção ao seu redor nos dias de hoje, pois sua vida amorosa terá um rumo muito positivo e você poderá descobrir novas maneiras de resolver seus problemas românticos com a pessoa que ama. Este mês é seu, aproveite! Ao longo desses dias, há muitas chances de que apareçam pessoas que, se você fizer as coisas certas, podem se tornar aquele ente querido que você tanto procura e espera. Fique calmo e fique de olho nos sinais que a vida te dá. Os nativos do terceiro decanato e que vivem em casal estarão sob a influência direta de Plutão que estabelecerá um clima bastante hostil dentro de seu relacionamento. Você certamente terá que enfrentar as censuras de seu parceiro, que não vê com bons olhos os relacionamentos que você pode ter com alguém que conhece. Não importa o quanto você negue, seus argumentos serão difíceis de ouvir e isso pode causar um ataque de ciúmes que você achará perfeitamente injustificado. No trabalho, desce hoje para descansar desse estresse que você carrega consigo ao longo da semana. Você deve cuidar do seu estado de paz interior, pois as estrelas hoje não estão a seu favor. Mas não se preocupe, isso é apenas temporário. Dias melhores ainda estão por vir. Se você teve um dia ruim, aproveite o que aconteceu. Você tem o dom de transformar o negativo em uma vantagem para você. Use-o. O poder vem de dentro, touro. Normalmente, você é um signo de terra doce e descontraído. Mas você pode sentir um fogo secreto queimando dentro de você enquanto a lua brilha em ousado sagitário. Em vez de tentar controlá-lo, libere-o, use essa energia justa e direta para assumir ativamente o poder sobre seus investimentos, ativos, recursos e até dívidas. Você tem o potencial de fazer avanços significativos, especialmente desde que Luna se estila Saturno retrógrado em aquário. Ao pegar o touro pelo chifre, você pode reestruturar ativamente sua carreira, utilizando as ferramentas que possui. Saúde. Há pessoas ao seu redor que fazem você se sentir mal, evitam todas as mais vibrações, só trazem problemas, fique longe delas. Comece a se distrair, dê um passeio, limpe sua mente. Tente descansar o máximo que puder, isso será muito bom para a sua saúde. Esforço despediçado. Entre o esporte e você, é a guerra. No entanto, a atividade regular continua sendo essencial para manter uma boa saúde. Quando você corre, você fica sem fôlego. Quando você anda, você está exausto. Agora que você está nadando, você sente que está engasgando. A adrenalina que falta está chegando ao seu céu em breve. Fornecido na primavera, a mais decidiu fazer uma grande limpeza em todos os seus preconceitos esportivos. Acompanhado por sua outra metade ou seu círculo de amigos, você encontrará seu caminho no caminho da motivação. A pressão crescente em seu local de trabalho está criando estresse e eles podem começar a se manifestar hoje através de dores e uma sensação de inquietação. É necessário ser mais organizado em seu trabalho para reduzir esse estresse. Além disso, comer junk food não vai compensar isso. Pratique meditação ou marque uma massagem para alívio temporário. Família e amigos. Seus entes queridos não se enganaram, você é essencial para eles neste momento. Os sinais de amizade que você lhes ofereceu ultimamente foram revelados de várias formas, mas sempre com muita força. Recupere um amigo cujo carro acabou de quebrar, aconselhe um ente querido que está passando por um período difícil, cuide dos filhos de um vizinho, você está em todas as frentes. Isso certamente o deixa orgulhoso e energiza sua vida diária, mas você se dá tempo o suficiente. Um amigo ligará para você para lhe oferecer um emprego. Seu amigo que o conhece bem acredita que você é a pessoa certa para ele. Dê uma olhada pelo menos. Quando um amigo faz isso, é por uma razão. Você tem uma grande intuição e hoje sentirá que a sua precisa de você. Deite-se no sofá e deixe-os chegar mais perto. Eles precisam de sua presença e se refugiam em seus braços. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.